Qual é a sua expectativa para esse novo mandato que está começando hoje, após mais de 300 dias, sem uma solução e sem uma resposta para o assassinato de Marielle? Eu acho que a gente vive um momento de muito retrocesso democrático no Brasil, uma democracia já jovem, completa, mas que termina de ser enterrada nesse momento. E sem dúvida a execução de Marielle é uma expressão desse retrocesso democrático. Quando um país chega num nível de violência política em que o Estado tem sangue nas mãos, mas também não consegue dar uma resposta a essa execução política, a gente sabe que a democracia vai mal. Vai mal para os povos indígenas, quilombolas, para os povos negros de favelas e periferias, mas também tem resistência e é isso que representa os nossos mandatos de mulheres, de mulheres negras, mandatos combativos que querem transformar radicalmente a sociedade para transformá-la num lugar onde todo mundo possa ser livre, onde nenhum corpo fique pelo caminho. Então, mandatos e instrumentos para a luta popular.